As novas buscas do corpo de Elisa Samudio mobilizaram 18 bombeiros, 8 agentes e 3 delegados da Polícia Civil. A procura pelos restos mortais da ex-amante de Bruno no Parque Lagoa do Nado, segundo os investigadores, se deve ao fato de Marcos Aparecido, o Bola, ter feito ligações desta região na provável data do crime. O que nos levou a concluir de que uma pessoa que pratica um crime e que se desloca para um local como esse, de fácil ocultação, há sempre uma suspeita de que aqui pode haver algum tipo de vestígio do crime. O delegado ainda explicou por que a demora para dar início à varredura na Lagoa e na Mata do Entorno. Estamos seguindo uma ordem cronológica, não quer dizer que aqui vai ser o último local também. Espero que sim, espero que seja encontrado. Se não for, vamos continuar em busca até que se perca qualquer esperança de encontrar. As buscas devem durar pelo menos 3 dias, mas se for necessário, o prazo pode ser estendido. Além de vasculhar a Lagoa de aproximadamente 20 mil metros quadrados, os bombeiros percorrem a Mata no interior do parque, uma área equivalente a 30 campos de futebol. Os militares estão contando com o apoio de um cão farejador do Corpo de Bombeiros para ajudá-los nessa busca e vamos fazer uma varredura em todos os eixos que a gente dividiu, no sentido de também encontrar evidências que possam colaborar com a Polícia Civil. Já na água, o que dificulta o trabalho dos mergulhadores é a quantidade de barro no fundo da Lagoa. A maior dificuldade é o barro, que é muito grande a quantidade e também a pouca visibilidade. Então é um mergulho mais cauteloso, que vai ser feito devagar, que vai ser feito através do tato. O delegado responsável pelo caso esteve no parque para acompanhar o início das buscas. Edson Moreira falou sobre a polêmica declaração da juíza de Esmeraldas sobre a possibilidade de libertar os suspeitos do desaparecimento da ex-amante do goleiro. Isso é entendimento jurídico de um e entendimento jurídico de outro. E o direito faculta isso, essa discussão ampla que dá o entendimento. O que você acha, você como cidadã e como repórter, ele deve estar solto ou preso?